Há três horas que eu tô me vestindo, eu tô tentando achar uma roupa pra vir no lugar chiquérrimo. Eu tenho certeza absoluta que eu escolhi a pior de todas. É uma indecisão? É uma vernissagem, gente. Sabe o que eles dizem que tem que ir no lugar chique? Mas a gente tem o Raul Cortez aqui. Você acha que quer pôr uma roupinha simples qualquer? A Linda não chegou ainda, né? Ainda não. Ela costuma fazer tipo o grande Gatsby, que não vai nas próprias festas. Eu espero que ela não faça dessa porque eu vim pra vê-la. Eu tô pra vir ver você. É, eu fiz questão de viver. Legal. Que safato. Tão lindas. O meu marido fala, não é que ela trabalha mesmo? Fala assim que nem eu falava assim. O que você pensou? Que eu fosse apenas mais um rostinho bonito em Hollywood? Você pensava isso? Não, não. Eu trabalhei mesmo. Eu trabalho com o chuchu. A maior pessoa que você já viu tem hoje fotografia. É mesmo. Não tô brincando, não. Nunca nem vejo uma grandeza, com tanta foto, com tamanho igual. Você acha que essa matéria vai render alguma coisa ou vai ficar nesse quase, quase, quase? Não, vai render, lógico. Você garante? Com certeza. Você vai ver depois? Depois, lógico. Você não traz dele lixado? Eu já vi a foto de Coringa, eu podia mostrar. Você tá de Coringa? Vamos lá, onde que tá? Vamos indo. Vamos lá, vamos lá. Você já viu a foto dele ali pendurada? Ainda não. Olha lá, que gravata mais linda. É fora de moda? Não, é de Picasso. Ah, é de Picasso? Eu sou o primeiro que veio com o Picasso no pescoço. Com o Picasso na mão no pescoço. Eu acho que se eu fosse uma mulher, eu fosse uma mulher feia pra caramba. Ele tá dizendo que ele acha, assim, que o Brasil é um país de futuro, uma coisa muito bonita. Ele acha que as crianças ainda vão dar um sentido pra toda essa vida, né? Muito obrigada. Muito obrigada. Você veio de como você é, né? Você veio de preto e branco, só porque a foto é preto e branco. Eu acho que tem que ser assim, você tem que fazer o gênero da foto. Marcos Manzano, ele é a estrela do Clube das Mulheres, aquele show maravilhoso que vocês já devem conhecer. Quantas horas você ficou pra fazer aquela foto? Ah, demorou bastante, porque tem uma maquiagem toda em cima, em dourado, foi um trabalho bem demorado, mais ou menos umas 4 ou 5 horas. Você achou do resultado? Olha pra você e diz o que você achou de você mesmo. É, realmente ficou bom, né? Você já descobriu o sentido da vida? Acho que ainda não. É sempre em frente, me falaram depois da esquerda. E não vira a direita nem a esquerda? Não, normalmente quando vira a direita era a esquerda e vice-verda. Eu vou tentar achar o caminho. Seus pais sabem que você está aqui, sua família sabe que você sai sozinha à noite? Não, porque eles jamais permitiriam. Imagina eu pequenininha desse jeito. Perigoso, viu? Você toma cuidado. Por que está tão quietinho? Porque eu estou encabulado, porque eu estou com minha namorada aqui. Ah, ninguém podia saber que você está com ela? Não podia. Ih, que chato. Disfarça e me beija. Disfarça e me beija. Você também foi fotografada? Não, não foi. Mas devia, viu? É, vim só admirar as fotos que estão belíssimas. Quem que você viu de conhecida? É, eu vejo a Elke Divina, Maria de la Costa, que está linda, linda. Está linda aquela forma. A filha do Raul Cortez. A Lígia? Eu não vi. É, está aqui. Está ali atrás? Ela está a princesa do Castelo Hamlet. Ai, que barba. Você não viu o Raul por aí ainda? Não, não vi ainda. Olha, já dançamos, já comemos, já cantamos, já perdemos o botão do casaco. Uma coisa assim. Eu falei que eu vinha, né? Tudo combinado. Chato, né? Televisão, né? É, mais ou menos. Sempre as mesmas perguntas. Sim, né? Você vem e pensa pela mesa. Uma pergunta que nunca ninguém te fez. Quanto é sete vezes nove? Ai, de ti, uma aí. Não sei, aí o outro diz assim, eles acham que depende muito da pessoa, né? Não, a gente tem que ser objetivo, breve, claro e exato, né? Arrisca-se, deu certo, e na 21 vai ser por aí. Você consegue se valer, digamos assim, da capacidade de representação para poder sair dessas situações? Ou já roda a baiana e desce o barraco mesmo? Olha, depende da situação. Eu acho que a gente tem que ter muito jogo de cintura. Jogo de cintura é fundamental nesse país. em qualquer profissão, principalmente que você lida com o público. Até agora que a gente já botou tudo preto no branco, eu vou embora. Com a Lu. Visita agradável. Ah, obrigada. Posso ir lá em casa, viu? Estamos perdendo a Júlia do Jardim, hein? Nunca encerre. Sempre feche. Fechar é uma questão de truque. Tá, então, olha, dá licença agora quem vai fechar sou eu. Eu vou segurar. 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 Obrigado.